A Prefeitura de Cuiabá promete para a próxima semana o decreto que regulamenta o comércio ambulante na capital e também o estudo socioeconômico sobre os camelôs que vão ocupar o novo centro comercial popular da cidade, Camila. Antônio, estas aí foram as condições impostas pelo Ministério Público Estadual para prorrogar até agosto a permanência dos ambulantes em três praças públicas de Cuiabá. O prazo inicial de 120 dias já terminou e as obras do prédio ainda estão em fase de fundação. A Rua Coronel Pupino, atrás do Ganha Tempo, está vazia desde 2011, quando os camelôs foram transferidos daqui para três praças da capital. Só na Ipiranga estão 120 dos 300 ambulantes. Inicialmente os camelôs deveriam ficar nesses espaços públicos até 13 de abril, conforme prazo estipulado pelo Ministério Público Estadual e reivindicado pelos lojistas. Foi feito uma solicitação e um acordo com o Ministério Público para que realmente esse comércio informal seja instalado em local apropriado. Mas ainda está em fase de fundação o Centro Comercial Popular da capital. A obra fica entre a Estação de Tratamento de Água e o Mercado do Porto. A construção foi lançada pela Prefeitura de Cuiabá em 4 de abril e deve ficar pronta entre o final de julho e o início de agosto. Os 2.246 metros quadrados de área construída devem abrigar 300 camelôs, enquanto permissionários das bancas. O espaço é para 300 camelôs, mas nós vamos colocar 175 agora, no momento depois nós vamos colocar mais 125. Dia 15, a Prefeitura de Cuiabá solicitou mais 90 dias de permanência dos 300 camelôs nas três praças da capital, até que a obra no porto seja concluída. Já o Ministério Público Estadual condicionou a prorrogação do prazo à existência de um estudo socioeconômico e um decreto municipal regulamentando o comércio ambulante em Cuiabá. Já está praticamente pronto. Estamos aguardando para uma próxima reunião junto do Ministério Público. Na busca da melhoria do espaço urbano de Cuiabá, os comerciantes têm outra reivindicação junto aos poderes públicos. O aterramento das redes de fios elétricos e cabos telefônicos no centro histórico da capital. A CDL vai encabeçar uma comissão para que se realmente volte a fazer as devidas cobranças a respeito do rebaixamento da rede elétrica e de telefonia e, principalmente, também a captação de água pluvial. Já que vai começar a obra do VLT, por que não coincidir todas essas obras ao mesmo tempo? Não só com uma economia no custo, também não sacrificando muito o comércio já estabelecido com obras seguidas uma após a outra. E aí Amém.